Música Ei, bem vindos ao Cozinha Romã Hoje é dia de uma receita tão simples e com tão poucos ingredientes Que até parece bobagem gravar um vídeo sobre ela Mas que é uma ideia tão boa Que hoje é dia de panna cotta de leite com calda de café A panna cotta é uma espécie de gelatina que tem leite como base E para fazer uma panna cotta simples São necessários apenas esses 4 ingredientes que estão na tela Então eu começo hidratando 12 gramas de gelatina em pó sem sabor Com 5 colheres de sopa de água fria e deixo descansar por 5 minutos Música Enquanto isso eu levo os outros ingredientes para a panela Música Aqui eu tenho meia xícara de açúcar e 1 litro de leite Que eu misturo e deixo em fogo baixo até quase ferver e o açúcar dissolver Então eu desligo o fogo e separo um pouco dessa mistura numa tigela Esse pouco eu uso para temperar a gelatina hidratada É só ir colocando um pouquinho de cada vez e ir misturando até ficar homogêneo Primeiro eu acrescento um pouco do leite quente na gelatina E depois eu misturo a gelatina aquecida no restante do leite quente que eu separei Música Então eu volto essa mistura para a panela com o restante do leite Mas já fora do fogo e misturo tudo muito bem Música Esse trabalho todo é só para garantir que a gelatina vai se dissolver por igual E que todas as panacotas vão ficar finas Música Depois disso tudo é só dividir entre as taças ou tigelinhas escritas para servir E levar para gelar por umas 4 horas para firmar Música Música Nesse ponto você já tem uma panacota de leite bem simples e leve Que vai combinar com praticamente qualquer cobertura que você quiser Para hoje a cobertura é uma calda de café também super simples Que eu aproveito esse tempo de espera para fazer É só juntar em uma panela uma xícara de açúcar com meia xícara de água E meio shot ou 30 ml de café expresso Mas você também pode usar café coado bem forte Música Música Então eu levo para o fogo baixo e deixo ferver até formar uma calda Você pode deixar essa calda mais ralinha, mais espessa, conforme seu gosto Mas é bom lembrar que ela engrossa mais depois de gelada E também é que é bom deixar ela esfriar antes de juntar com as panacotas Música Música Então com tudo frio, é só cobrir cada panacota com um pouquinho de calda e servir Música E para deixar o fechamento do vídeo tão simples quanto a receita Os recados de sempre Os links da receita escrita e de outros vídeos de panacota Estão na descrição e nos cards E qualquer dúvida ou sugestão, é só chamar nos comentários Tchau Música Música